Fala torcida palmeirense, torcida que canta e vibra a melhor do Brasil. Quem tem mais tem 10, quem não tem, corra atrás. Galera palmeirense, amanhã tem Palmeiras Internacional e Palmeiras lá no Beira Rio. Jogo complicado para o nosso verdão, mas eu acredito que o Palmeiras vai fazer um grande jogo e conquistar aí a sexta vitória seguida desde a chegada de Mano Menezes. Então vamos aqui para algumas últimas notícias do nosso grandioso Palmeiras. Notícia aí do site Palmeiras Online. Palmeiras encerra a preparação para o jogo contra o Internacional. O Palmeiras encerrou a preparação para enfrentar o Internacional neste domingo, às 16h, no estádio Beira Rio. O duelo é válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O elenco treinou pela manhã com movimentação fechada para a imprensa e viajou para Porto Alegre. O lateral direito, Marco Rocha, que não jogou contra o CSA na última quinta-feira, fez trabalho individual na academia de futebol. Entretanto, não deve ser problema para assumir a posição de titular. Será a primeira vez que Mano Menezes poderá repetir a escalação desde que chegou. O treinador não conseguiu dar sequência aos 11 titulares. Vejam aqui a provável escalação do nosso verdão que vai enfrentar o Internacional lá no Beira Rio. Vamos lá. O Everton, Marco Rocha, Gustavo Gomes, Vitor Hugo, Diogo Barbosa, Felipe Melo, Bruno Henrique, Gustavo Scarpa, Dudu, William e Luiz Adriano. E aí, torcedor palmeirense, gostaram da escalação aí? Você mudaria alguma coisa? Se mudaria, coloca aí nos comentários. Com 45 pontos, o Palmeiras vai em busca de mais uma vitória para colar ainda mais no Flamengo atual líder do Campeonato Brasileiro. Os cariocas recebem o São Paulo no Maracanã. Então, torcedor palmeirense, temos que apoiar o nosso verdão para que ele consiga mais uma grande vitória e dar uma secadinha na mulambada hoje. Bem no Palmeiras, Luiz Adriano tenta provar a lei do ex de novo em segundo encontro com o Internacional. Quatro anos atrás, o centroavante enfrentou o clube que o revelou e até fez gol no Beira Rio. Então, quem sabe aí que o Luiz Adriano aí possa repetir aí e fazer gol de novo contra o seu ex-clube. Vamos torcer, vamos acreditar. Está numa fase boa, está fazendo gol. Então, pode sim fazer um golzinho lá na casa do Internacional, lá no Beira Rio. E quem sabe até o gol da vitória. Vamos lá. Após ser pressionado pelo presidente, conselheiro deliberativo, por trocar Filipão pelo atual técnico, Maurício Galeotti, presidente do Palmeiras, falou aí sobre Mano Menezes. Contratamos o Mano Menezes para trazer os resultados e os resultados vieram como nós queremos. Então, realmente o resultado veio do jeito que estava o Palmeiras, estava uma negação. E eu acho muito difícil que o Palmeiras estava ainda brigando pelo título, se estivesse ainda com o Filipão. Vamos lá. Mike em transição física. Foi a campo e deu sequência ao cronograma de atividade. Então, o Mike está votando. Tem um dos torcedores do Palmeiras que reclama a titularidade do Marco Rocha. Mas o Mike está votando aí para brigar por posição com o Marco Rocha. Sabemos que é um grande lateral e quando estiver bem fisicamente, com ritmo de jogo, vai ser uma grande opção para a nossa lateral. Então, galera palmeirense, amanhã tem Palmeiras. Vamos torcer, vamos apoiar para que o nosso verdão consiga mais uma grande vitória. Tamo junto, torcida. É nóis e avante palestra. Tchau. Tchau. Tchau.